Em mais um, recebemos 17 e-mails pedindo orçamento por foto. Ok, Giovana, vamos começar os orçamentos à distância. Mas você tem certeza de tudo? Sim, Giovana. Ah, papai! Fala, pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente, né? Vocês vão ver aí, eu vou colocar na tela aqui, o erro que eu estou tendo aqui na empresa, tá? Normalmente, eu trabalho muito em casa, tá? Então, assim, eu trabalho na loja, normalmente eu sou o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias, né? Uma exceção, outra. Mas eu acabo, além de ficar 12 horas na empresa, praticamente, né? 10 a 12 horas na empresa, praticamente, eu chego em casa e vou trabalhar, fazer as outras coisas. E agora eu estou meio que, eu estou tentando separar um pouco, organizar um pouco minha vida. Porque, de fato, eu sou um workaholic, tá? E isso está, sei lá, a idade chega, né? Em um momento aí, eu completei 32 anos já. Então, a idade chega, tá? Então, por conta disso, eu tenho aqui na empresa um computador que é para edição. Que é para produzir mais rápido conteúdo, né? E esse contador, eu improvisei ele aqui, tá? É um Ryzen, eu nem lembro qual que é, eu vou mostrar para vocês. Mas ele está com pouca memória, não tem nem placa de vídeo. Mas para mim já serve, é melhor que o notebook que eu usava antigamente para editar. Bem melhor, né? Não tem comparação. Até porque é um Ryzen e o Ryzen, ele tem já muito mais núcleos. Então, para renderizar, ele também funciona bem. Está com pouca memória. Para edição, eu consigo mexer sem nenhum problema. Mas ele não abre Photoshop. Ele não abre Photoshop. Então, o que eu fiz? Eu comprei mais memória para ele, ó. Memoriazinha, tá? Corsair, certo? Nossa, RGB, Getúlio. Se é desses que é RGB, melhora? Eu achei a mais barata, pessoal. De verdade, foi a mais barata e com dissipação, né? Porque aqui em Goiânia, para quem não sabe, muitas... A maioria, a maioria que vende aqui, não sei, camelódromo, essas coisas, não tem memória com dissipação. As distribuidoras de Goiânia não tem memória com dissipação. Dá para acreditar? Então, você compra memória de 8GB, aquelas verdinhas lá, daquinhas. Só marca boa, mas aquelas tem anticipação. Então, eu acabei comprando aqui, comprei na internet mesmo, tá? De um fornecedor meu. Então, eu comprei ela, uma Revenge, Vengeance, tá? Com RGB, 16GB total, né? 2 de 8 aqui, né? 2 pentes de 8GB. Então, a gente vai aplicar no meu computador aqui para ver se para, certo? Vocês conseguiram ver aí já, né? Que simplesmente não abre o Photoshop. Não abre. Inclusive, fala que tem erro de memória, né? Que tem pouca memória, tá? Inclusive, com a informação com a memória, né? Mostrando ali o uso da memória. E não vai de jeito nenhum. Então, vamos aplicar a memória e ver se resolve o problema. Procedimento simples, tá? Mas, vamos ver se isso vai resolver ou se é algum problema, algum outro problema que está ocasionando isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.